Eleições 2014, candidato do PT, Alexandre Padilha, dá largada na campanha ao governo do Estado. Hoje ele participou de uma caminhada no centro da capital. O ex-presidente Lula acompanhou parte da agenda do petista. A concentração foi na Praça do Patriarca, no centro da capital paulista, no local militantes do PT e dos partidos coligados. Muitos vieram de outras cidades governadas por prefeitos petistas, como São Bernardo do Campo, no ABC, e Osasco, na Grande São Paulo. O candidato ao governo do Estado, Alexandre Padilha, chegou por volta das 11h30 e foi abraçado por simpatizantes. Juntos, eles seguiram a encaminhada até a Praça da Sé, ponto tradicional de lançamento das campanhas do PT. Até o início de agosto, Padilha deve percorrer 13 cidades, a maioria aqui na Grande São Paulo, na tentativa de intensificar o apoio da militância sindical e também da base do partido. Para tentar chegar ao segundo turno, o candidato petista vai usar também uma estratégia já conhecida, posar ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como já fizeram a presidente Dilma Rousseff e o prefeito Fernando Haddad. Do carro de som, ao lado do prefeito da capital, Fernando Haddad, e do candidato ao Senado pela legenda, Eduardo Suplicy, e outras lideranças do PT, Lula discursou e deu conselhos à Padilha, que segundo a pesquisa Datafolha aparece em terceiro lugar com 4% das intenções de voto, atrás do governador Geraldo Alckmin, do PSDB, que tem 54%, e de Paulo Skaff, do PMDB, que marcou 16% das intenções de voto. Eu queria lembrar a vocês que nessa mesma época do ano, nesse meio do mês de junho, esse voto tinha apenas 3% de intenções de voto na pesquisa para a Prefeitura de São Paulo em 2012. Já a Padilha criticou o governo tucano e lembrou sobre a crise do abastecimento de água. Ele saiu do local sem falar com a imprensa.